Olá, que nem ser! Hoje é dia de dica e eu quero saber se você se sente inseguro na hora de dançar. Morre de vergonha? Então fica comigo que eu vou te dar 4 dicas pra você acabar com isso de vez. Eu sou a Mila e esse é meu canal, K-Pop K. Bora lá? Dica número 1. Coloque a música que você mais ama e simplesmente dance. Dance sem pensar muito em movimentos, no que você tem que fazer ou não. Simplesmente coloque a música e se divirta. Pense em qual sentimento você tem quando você faz isso. Se isso te traz uma coisa boa, se isso te traz uma coisa ruim. Qual é a sensação? Descubra essa sensação. Número 2. Não leve críticas tão a sério. Tem muitas pessoas que criticam porque elas querem te ajudar a melhorar, que são críticas construtivas e tem muitas pessoas que criticam somente por criticar. Ou falam, ai não, não tô te criticando, só tô te dando uma dica. Não preste atenção no que todas as pessoas falam. Muitas pessoas vão querer te ajudar, mas muitas pessoas vão falar só por simplesmente falar, sabe? Ela nem tá pensando realmente no que tá falando. Então se for uma pessoa que te ajuda a estudar, que te incentiva e que dê dicas que realmente vão fazer você crescer, escute. Se for uma pessoa que você sabe que vai te criticar e falar, ai não tá bom, sei lá, não escute, ok? Antes de a gente ir pra terceira dica, eu quero saber se você já tá inscrito aqui no canal. Não? Então corre e se inscreve pra você receber muitas outras dicas sobre dança e K-pop para iniciantes. Ah, e fica até o final que sempre tem aquela dica bônus, a cerejinha do bolo. Aquela que vai acrescentar muito e te ajudar muito a mudar esse problema. Dica número 3. Use o espelho da forma correta. Você tá acostumado a dançar de frente pro espelho? Então presta atenção nos trejeitos, nos seus jeitos e nos passos que você tá fazendo. Corrige ou sim, mas toma cuidado pra não olhar e sempre achar que tá ruim, sabe? Porque às vezes você tem essa sensação de que, ah, eu não tô dançando da forma correta. Mas use o espelho a seu favor e não contra você. Use ele pra corrigir alguns passos, pra ver o que tá legal, o que não tá legal. Mas não se julgue o tempo todo se olhando dançar. O espelho ele não pode te limitar, ele tem que te ajudar a corrigir. Use ele como uma coisa a mais. E se você puder também, treine sem ter espelho, sem olhar no espelho, ok? Dica número 4. Pare de tentar imitar as pessoas. Sim, às vezes tem alguma pessoa que faz cover, que você admira muito, você quer dançar igual a pessoa. Às vezes você quer realmente dançar igual aquele idol e tem que ser exatamente igual. Eu falo muito sobre isso, sobre neuras que a gente coloca na nossa cabeça. Você não treina o mesmo tanto de idols, eu sempre falo isso ao mesmo tempo. Você não tem o mesmo corpo que ele. Então você não precisa ser exatamente igual. Você tem que dar o seu melhor pra ficar, sim, o mais próximo possível, já que você faz cover. Mas não se limite a isso. Entenda que o seu corpo é o seu corpo e isso vai te ajudar muito. E antes da gente ir pra dica bônus, eu quero que você me deixe um like e me fala nos comentários se tá te ajudando esse vídeo. Se esses vídeos de dica realmente te ajudam, porque aí eu sei e posso fazer mais vídeos desse pra você. E a cerejinha do bolo pra você perder a vergonha é você fazer aula. Sim, o mais importante de tudo é você estudar, porque estudando você vai entender o que você tá fazendo. Você sabe por que cada movimento tem que ser feito dessa forma. E isso vai ajudar o seu corpo a desenvolver. Fazer aulas também é legal, porque se você tá numa sala de aula, por exemplo, você vai ter outras pessoas te observando, outras pessoas que também estão treinando. Se você não tem a oportunidade de fazer aula presencial, mesmo online, tenta filmar você dançando, tenta se acostumar, mesmo nas aulas online, com uma câmera. Quando o professor pede pra você dançar, normalmente é exatamente pra isso. Você vai perdendo a vergonha dançando já pro seu professor. Então estuda, porque entendendo os movimentos, entendendo que você tá dançando, vai ser muito mais fácil. E tente também se mostrar pras outras pessoas, assim, de forma gradativa, aos pouquinhos. Ah, eu só gosto de filmar o refrão. Ah, eu só gosto de filmar essa coreografia, porque essa tá legal. Filma o que você puder. Se você não faz aula presencial, se filma dançando, aos pouquinhos, e vai tentando se acostumar com você dançando. Até manda pra um amigo, pra ele falar, um amigo, um amigo, gente, um amigo, que seja amigo mesmo, sabe? Aquele que vai te falar, te dar um feedback legal, e não só te puxar pra baixo, tá? Façam isso. Treine e filme os treinos de vocês, se você só treina em casa. Tenta fazer isso, porque aos poucos você vai perdendo o medo, perdendo a vergonha, mas o segredo é perder tudo isso fazendo. Você só vai perder a vergonha se você fizer, se você não fizer, você vai continuar com vergonha. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tá rolando lá no Instagram, aulas gratuitas nesse mês de maio, toda sexta-feira. Então corre lá, que o projeto tá super legal. E se inscreve no Telegram, que é onde eu conto pra vocês. Falo quando vai ser essas aulas, os horários, tudo certinho. Tá o link, tá lá na descrição desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!